Alô, Sambalã! O que eu desejo pra entregar o meu Brasil? É só! Só a gata dos lindas, lindas, lindas! Vem, 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 vem! Vem, sangra, mas pete, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela tem dança, olha que tensão Dá uma rebolada pra chamar atenção Vem, chega mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer